Olá! Como vocês sabem, nós, eu e o Douglas, atuamos no mercado da venda direta e do marketing multinível há 10 anos. E recentemente, especificamente no último mês, nós tomamos uma grande decisão de iniciar, né, começar do zero, um trabalho numa nova empresa. E esse vídeo hoje é para falar para vocês sobre essa empresa e os motivos que nos fizeram escolher essa oportunidade em meio a tantas oportunidades que existem no mercado. Então, vamos lá? Bom, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro, a gente queria falar que a gente olhou cada detalhe do mercado, cada empresa do mercado, a gente se preocupou em realmente escolher a melhor opção, não para a gente, mas para as pessoas, para o nosso time. Uma oportunidade que, de verdade, as pessoas pudessem transformar a sua vida, uma oportunidade real. Então, a gente teve muito cuidado, muito, 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 muito cuidado nessa escolha aí. Muito critério mesmo. E um dos primeiros fatores que, para a gente, fez muita diferença foi o fato de a gente escolher uma empresa brasileira. Isso é uma coisa que a gente tem, assim, né, como um fator determinante por a gente saber que a gente pode estar mais perto dessas pessoas, dessa empresa, do corporativo, que a gente vai ter um acesso mais direto, né, a quem está por trás de todo o negócio. Então, nós escolhemos uma empresa brasileira com sede em Curitiba e uma empresa com pouquinho tempo de mercado, né? Você não gosta do mercado. 28 anos. Exato. E isso, para a gente, foi um fator realmente determinante. A gente saber que ela já está caminhando aí ao longo, né, de tantos anos no mercado, se desenvolvendo, isso, para a gente, faz muita diferença. A gente realmente acredita que o crescimento e as coisas, elas não acontecem da noite para o dia. É preciso anos e mais anos aí no mercado, né? E essa empresa, com esse tempo, ela já tem uma experiência muito grande na venda direta. Ninguém fica 28 anos à toa no mercado. Ninguém permanece 28 anos distribuindo produtos se não souber realmente o que está fazendo. E eu acho que tanto vocês que estão procurando uma oportunidade, estão vendo quanto a gente precisava de algo sério. Não dava para brincar com o sonho das pessoas. E esses 28 anos fez muita, muita, muita diferença na nossa escolha. De verdade. E além dos 28 anos, né, seriam 25, né, praticamente na venda direta, em 2019, essa empresa iniciou os trabalhos no marketing de relacionamento como a forma de distribuição e de expansão da marca. Obviamente, né, nesse meio tempo aí, veio pandemia, ainda não chegou a se consolidar, né, nesse trabalho de marketing multinível. Ela realmente está começando e a gente encontrou aí uma grande oportunidade também de poder iniciar junto com eles nesse processo aí de expansão através do marketing de relacionamento, marketing multinível. Então, né, a gente ainda não falou. Mas aí... É, a gente está falando. O nome da empresa é Jean Rosé. E como a gente disse, uma empresa 100% brasileira e, número 1, em oportunidade de crescimento, tentabilidade e credibilidade. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura. É, a detalhe importante que a gente viu também, ela tem todos os certificados que a gente busca. É produto registrado na Anvisa, a ABVD. As franquias têm um modelo de franquia para facilitar a distribuição dos produtos. Já são 100 franquias no Brasil. Então, as franquias certificadas pela ABF. Então, tudo isso embasa muito a nossa decisão. Outra coisa que, principalmente a Thalita, que é uma defensora, acho que de todas as empresas que a gente viu, talvez aqui, que mais tem produtos que se preocupam com reciclagem, com ESG, com meio ambiente. Principalmente com a origem dos ingredientes. 65% da linha é vegana. Então, isso também embasou muito essa decisão. E outro detalhe que eu queria falar era quem está por trás dessa empresa. A gente tem, a cada dia, se apaixonado pela família Zonin. Pessoas incríveis, pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, que não querem crescer a qualquer custo, que querem realmente as pessoas certas do lado dela. Isso também já deu muita segurança. Só no primeiro item que a gente está falando para vocês, que é a empresa. Isso já nos deixou muito felizes. Já passa para o próximo? É, e aí a gente tem, obviamente, que falar do segundo item, que é o segmento que essa empresa atua, que é o segmento de cosmético, de bem-estar, que é o segmento que a gente já vem atuando há algum tempo, há esses 10 anos. Perfumaria que a gente ama, não dá. Gente, de verdade, se vocês soubessem o cheiro que tem esse perfume, esse aqui é o Dior Savage, olha. Cara, é absurdo, é uma coisa maravilhosa. Isso aqui é venda na certa, é dinheiro no bolso dos nossos consultores. É maravilhoso. Exatamente. Quando a gente pesquisou sobre a empresa, foi vendo toda a história, a bagagem. Tem o sapatinho também, o de Guelph, desculpe. Tem vários perfumes incríveis. A gente vai fazer outro vídeo para vocês também. Eu me empolguei com isso. E aí, quando a gente viu toda a estrutura, a gente falou, tá, a empresa é boa, mas a gente precisa ter certeza sobre os produtos. A gente precisa saber se os produtos realmente são bons, tem mercado para eles. E aí, quando a gente começou a conhecer os produtos, a gente foi realmente se apaixonando. São produtos de altíssima qualidade e produtos com preço acessível. E isso é muito importante dentro do nosso negócio. A gente precisa de preço competitivo. A gente precisa de preço que bata com outras grandes empresas do mercado e com produtos que estejam ali no mesmo patamar ou até superiores. Porque como a marca ainda não é conhecida, obviamente a gente vai precisar fazer um trabalho de expansão e um trabalho de levar esses produtos ainda não conhecidos para as pessoas. Então, precisam ser produtos de altíssima qualidade. E a gente, cada vez, cada dia mais, a gente tem se surpreendido com esses produtos de verdade. Assim, são realmente muito melhores do que eu podia imaginar. Detalhe, a Thalita falou três itens importantes. É uma empresa que tem uma variedade enorme de produtos. Tem muito, muito produto. São quase 300 itens no seu catálogo. Preço extremamente competitivo, mas extremamente competitivo mesmo. E qualidade. Quando se une essas três coisas, já faz muito sentido. A gente já falou da primeira parte que é empresa. Vamos passar para o próximo, para esse vídeo não ficar tão longo? O próximo foi minha paixão, gente. De verdade, eu sou um estudioso nato de marketing de rede, completamente apaixonado por esse mercado. E eu nunca, nunca vi um plano tão surreal quanto esse da Jean-Rosé. Tão inteligente, tão rentável, tão acessível. Para você ter ideia, é uma fortuna entrar na Jean-Rosé. Gente, a gente tem que falar, né? Você que está vendo e não está preparado o bolso, já corta o vídeo aí, não é não? A gente realmente encontrou um empecilho muito grande aí nessa barreira de entrada. Pois é, mas é difícil você entrar na Jean-Rosé, porque você vai ter que investir incríveis R$299. Isso em três parcelas de R$99. Detalhe pequeno. Vem R$500 em produtos à sua escolha. Isso chamou muita atenção. R$200 do ativo. Três linhas, gente. Três. Três linhas somente. Você consegue chegar no alto, no topo da empresa. Com apenas três linhas. Então você pode focar na profundidade. Você pode ter segurança no seu negócio. Isso realmente é incrível. Para vocês terem ideia, o patamar de ouro na Jean-Rosé tem uma média de ganho de R$1.300. Tivemos ouro, já com poucos dias, com quase R$1.800 de ganho. Mas um ouro na Jean-Rosé são 5 mil pontos. Um perfume como esse é 1.7 o ponto. Vocês não estão entendendo o que é isso. Então a gente está falando de algo realmente incrível. Com 5 mil pontos você tem uma rentabilidade como essa. A base aqui ganha muito, mas muito, mas muito dinheiro mesmo. Além da revenda, os produtos são incríveis, né? A possibilidade de realmente construção de marketing é muito grande justamente por ser uma empresa nesse processo de crescimento e que distribui muito, né? Grande parte do seu faturamento realmente para os seus consultores, para a galera que está se desenvolvendo e trazendo novas pessoas para também expandir a marca. E reforçando o que o Douglas falou, né? R$300, R$299 para entrar. É uma barreira que como a gente já tem experiência nesse mercado e a gente via o quanto... Calma, mas deixa eu só falar. Não é difícil tomar não, mano. O que é isso nesse negócio, cara? É, mas é porque a gente via muito essa barreira, né? Muitas pessoas buscam o marketing de relacionamento como uma forma de ter uma renda a mais ou ter uma renda no momento que às vezes elas estão sem grana. O negócio é justamente para aquelas pessoas que estão em busca de um complemento ou em busca de uma renda talvez principal. Só que para elas iniciarem com um valor muito alto muitas vezes era inviável. Então a gente tinha muito essa barreira de entrada das pessoas, poxa, eu quero, eu quero, mas eu não consigo. E agora com essa entrada facilitada, isso para a gente, assim, quando a gente começou a analisar a empresa a gente falou, cara, é muito incrível porque realmente dá a possibilidade de todo mundo fazer o negócio. Vamos para o último ponto para não ficar longo. Gente, isso aqui é... Eu espero que você entenda isso que eu vou falar. Eu acho que... Vocês já ouviram falar do cometa Harley que passa entre 75 e 76 anos. Provavelmente você vai ter uma oportunidade na vida de ver ele aqui, uma oportunidade como essa que está começando. Olha, gente, sério, a Jean Rosé tem hoje 6 mil consultores. 6 mil consultores em todo o Brasil. Uma empresa totalmente pronta, estruturada, com produtos incríveis, com preço, com qualidade, com variedade, com um plano absurdo começando agora. Eu acho que você não tem noção do tamanho da oportunidade que você tem. Eu queria de verdade poder pegar os meus olhos e poder mostrar para você o quanto isso vai ser grande. O quanto vai valer a pena você embarcar nesse projeto com a gente. Time é tudo. E, gente, não acredito. Ah, não, o mercado... Cara, o mercado está explodindo. Tem várias empresas. A gente fez poucos dias de negócio. Eu nem podia estar falando, mas em poucos dias foram mais de 200 pessoas a nossa equipe. Pode nos posicionar, né? 200. Tivemos qualificados de 16 anos, de 76 anos. Foi um estrondo que eu não estava acostumado a ver. Eu já tinha esquecido de como era incrível o marketing multinível. E a gente está muito, muito feliz. A gente queria ter cada um de vocês. Mas, óbvio, a gente vai respeitar o tempo de cada um. Independente da empresa onde você está, o importante é você estar nesse mercado que é incrível, que é sensacional e que pode mudar a sua vida. Um grande abraço. E para quem me acompanha aqui, em breve vai ter muitas resenhas de produtos para vocês. Nossa, tem cada coisa. Ai, meu Deus. Um beijo e até a próxima.